Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo, desta vez da nova parceria com a Neuza, a Ana e a Kátia e desta vez o vídeo vai ser sobre comida no Catar Então eu vou deixar aqui em baixo linkados os canais das meninas para vocês poderem ir lá buscar na Ana e na Kátia a comida nos Estados Unidos, alimentação e na Neuza, na Tailândia, está bem? Aqui no Catar, como é que funciona? Tchau! 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 catar que é macbus que é basicamente um arroz cozido com uma centena de especiarias e é acompanhado ou com peixe carne de borrego carne de camelo ou camarões sim vocês ouviram bem carne de camelo eles aqui comem bastante eu nunca experimentei primeiro porque não sei cozinhar e segundo não sei se consigo mas pronto depois este é um dos principais pratos típicos e eu tenho a dizer que o catar tem a influência de várias culturas principalmente a índia tailândia e existe aqui uma diversidade de condimentos misturados que transformam os outros pratos únicos são únicos aqui de experimentar e de saborear para além deste prato eu tenho para também tem um prato tem uma sobremesa também que vos quero dizer que é uma das sobremesas principais aqui no canal eu tô olhando porque eu tenho aqui umas notinhas que é uma das sobremesas também aqui do catar que é a lucai mate lucai mate é nada mais nada menos uma sobremesa com uma mistura de manteigas farinha leite açúcar açafrão e cardamom açafrão e cardamom é o as especiarias que são mais utilizadas aqui eles utilizam açafrão e cardamom em tudo a café chá comidas sobremesas tudo mais alguma coisa a safrão e cardamom junto a aquele sabor característico aqui no catar e então esta sobremesa depois é formada em bolinhas e nós fritamos e servimos com um xarope de açúcar por cima e sementes de pronto para além destes dois pratos eu tenho a dizer que normalmente este principalmente a sobremesa é mais servida no ramadão e o ramadão está quase à porta este ano calha dia 5 de maio depende porque eles muitas vezes mudam a data consoante a lua o ramadão é regido pela lua e o ramadão é nada mais nada menos do que o jejum que eles fazem durante um mês desde o pôr do sol até ao nascer do sol também se vocês quiserem que eu falo um pouquinho do ramadão que acho que é muito interessante aliás deixem aqui nos comentários para para eu fazer um vídeo sobre o ramadão e normalmente esta das sobremesas é uma sobremesa que é servida neste estar estar é depois do sol pôr quando eles vão comer depois de um dia sem comerem é chama-se o iftar e esta sobremesa é uma das sobremesas que não pode faltar nas casas catárias bebidas temos o café árabe e o carat carat é um leite com chá como se como se bebe a inglaterra mas aqui com a particularidade de ser adicionado tal açafrão e cárdamo o café a mesma coisa não é servido com açafrão mas sim só com o cárdamo café normal moído com o cárdamo as sementes de cárdamo também moídas e que dá aquele gosto que eu não gosto portanto falando das comidas tradicionais do catar como eu já disse normalmente os catáris têm muito o comer em família e principalmente como eu disse também no ramadão eles juntam a família toda é e depois é pela noite fora não é pois eles podem comer a noite toda se aguentarem ouve-vos falar de preços de comida que se calhar é aquilo que vocês estão mais interessados em saber os preços da comida aqui no catar o supermercado como é que funciona e então é assim quando nós vamos ao supermercado como eu disse no início do vídeo a nome dos supermercados em portugal não é se importa se importa também não é aqui há somente as grandes superfícies nos centros comerciais que é rua sim rua também tem um centro comercial aqui tem um centro comercial aqui tem um centro comercial aqui aqui pronto é mesmo assim com todas as lojas e depois tem aquelas grandes superfícies comerciais depois há esporadicamente em algumas coisinhas uns mini mercados supermercados que tem de tudo tudo e mais alguma coisa é tipo loja de conveniência esses supermercados são mais em conta tem produtos muito mais baratos e normalmente só se vê homens lá dentro não é raro se ver uma mulher a fazer compras num desses supermercados e se entrar uma mulher é automaticamente atendida esteja lá 10 homens na fila 20 30 40 ela é automaticamente atendida para não ter que estar na fila juntamente com os homens no supermercado normalmente onde eu vou é uma grande superfície é o Carrefour é o Carrefour aqui no centro comercial villaggio pertinho da minha casa e este Carrefour tem tudo como é óbvio é um bocado caro a comida é cara nós aqui não pagamos taxas e impostos como se paga em Portugal aqui no Catar isso não existe mas o que é certo é que toda a comida quase toda a comida é importada e eu digo quase toda porque agora quando houve o bloqueio portanto quando o Catar foi impedido de voar para Dubai e Abu Dhabi o Catar resolveu fazer a sua própria produção de alimentos mas basicamente todos os produtos são importados e nós pagamos essas taxas da exportação importação como é o caso e então o que encarece muito os produtos eu vou passar algumas imagens dos produtos e vou vos fazer a conversão para euros para vocês terem uma noção do que custa um pão um saco de pão um pacote de leite uma manteiga para vocês terem mais ou menos a noção eu cá para mim acho que a nível de preços é melhor aí viver para a Tailândia ah Neuza o que é que me dizes vai aí vai aí comentar mas eu também vou ver o teu vídeo vou de certeza certeza saber que na Tailândia é muito mais acessível o comer de qualquer das formas o que eu sinto a nível de preços é que mais vale ir comer fora do que comprar os produtos e fazer em casa é claro que não faço isso não vou comer todos os dias fora mas sai muito mais em conta é muito mais barato depois tenho aqui várias características que que no início me deixaram assim um pouquinho perplexa que é quando vais ao supermercado não pões nenhum produto no saco porque há e sim há sacos porque há sempre um uma pessoa que te põe os produtos todos no saco portanto tu só estás ali pões os produtos no carro e normalmente quando eu vou sozinha com meu filho eles tiram os produtos produtos do carro põe no tapete e depois põe-me os produtos no saco e dentro do carrinho e se eu quiser eles até levam um carrinho ao meu carro é isto estou a dizer mas sim nós praticamente se não quiserem vocês não fazem nada absolutamente nada eles não temos que pagar mas normalmente que as pessoas fazem é dar uma borjeta nem que seja um real que são 25 cêntimos ou coisa assim eles ficam todos contentes a outra coisa que também foi adotada há pouco pelo carrefour foi se gastarem 250 reais vocês podem simplesmente deixar as compras e eles levam-vos a casa imagina vocês vão supermercado compram qualquer coisa e não vão a casa nesse estante ainda vão dar umas voltas lá no shopping ou alguma coisa eles levam-vos o produto a casa sem pagar nada é completamente de graça e mais eles ainda vos põe os produtos no frigorífico nos móveis onde vocês quiserem é assim aqui funciona também muito take away há muitos restaurantes aliás praticamente tudo até o mcdonald's faz take away e uma das coisas que também me deixou perplexa no início é que mesmo que não haja take away imagino que vocês vão a conduzir e está um restaurante vocês querem parar o carro e vão lá dentro comer há catários que param o jeep apitam as pessoas vêm com o menu ao carro eles escolham e trazem o comer ao carro é assim portanto basicamente é isto vocês vão ter a noção quando eu passar alguns dos preços nas fotos que eu já vos disse que tirei em algumas filmagens que fiz vocês vão ter a noção de que a vida aqui é muito muito cara para além de que depois do bloqueio ainda aumentou mais porque muitos dos produtos deixaram de ser deixaram de vir de Abu Dhabi e Dubai e tiveram que vir de mais longe e então as taxas de importação são muito mais altas com certeza e encareceu os produtos portanto eu espero que tenha dito tudo neste vídeo se ainda ficaram com alguma dúvida deixem aqui nos comentários alguma coisa que vocês querem saber a nível da comida muitas vezes aqui quando começa a altura do ramadão da entrada do ramadão a promoções a muitas promoções e os catários têm muita tendência de ajudar as pessoas com mais dificuldades se bem que não vês uma pessoa a pedir na rua não vês uma pessoa a roubar a isso é impensável aqui mas há pessoas com mais dificuldades e eles têm tendência a comprar alimentos e a dar esta é também uma das vidas do ramadão que é ajudar o outro no que é o mais precisa neste caso na alimentação portanto meus amores é isto eu espero muito que tenham gostado a não se esqueçam de subscrever ao canal subscrever o canal das meninas um beijinho muito grande Neuza Kátia Ana e para vocês todos um grande beijinho e vemos no próximo vídeo